Música Governo nomeia Superintendente Penitelli Ismael da Costa Babu para cargo Presidente de Autoridade e Proteção Civil Lihú Sirenião Conselho Ministro e a Palácio Governo de Likwaratane Governo aprova Projeto Resolução Governo União que nomeia Superintendente Penitelli Ismael da Costa Babu a assumir cargo Presidente de Autoridade e Proteção Civil Rodulação Tinanhat E a reunião União, Secretário de Estado e Proteção Civil Joaquim dos Reis Martins propõe um candidato Rua para o Conselho Ministro, a nesse candidato Ismael da Costa Babu no Osório Bianco mas o Conselho Ministro nomeia Ismael da Costa Babu para a posição que refere O Conselho Ministros aprova o Projeto Resolução Governo União na B apresenta o Sr. Ministro do Interior General Tauro Matanrua que não é Secretário de Estado e Proteção Civil Joaquim José Guzmão dos Reis Martins para a nomeação Sr. Superintendente Penitelli Ismael da Costa Babu Rodulação e Desempenho a cargo Presidente de Autoridade e Proteção Civil União e Regime Comissão Serviço para a periodo Tinanhat Sura-Russidata Simu Posse Autoridade de Proteção Civil mas a entidade executiva e a âmbito nacional na B regula a atividade de Sira Proteção Civil Nian na União Presidente atua nesse ponto focal para a ligação com o nível político nao sei ralo gestão operacional administrativo logística nao financeira para o sistema de proteção civil e a reunião do Conselho Ministro aprova o nosso Projeto Decreto-Lei que apresenta o Sr. Ministro da Administração Estatal Miguel Pereira de Carvalho com o Fundo Especial para o Desenvolvimento da Tauro Fundo Especial para o Desenvolvimento da Tauro o montante milhão de senhores em tolo que apresenta o programa no Projeto Sira o carácter socioeconômico no Ambientalmente Sustentável destina para o desenvolvimento do território na população e no município da Tauro Agustin da Costa Adérito Xeménes Xemén